É, aí ficou em modo janela do nada, bugou. Vai, já voltou já. Eu esqueci que esse shout-in entra no meu teclado. Brig nível 14 já, tô tranquilo. Aqui pra upar arma é tranquilinho. É. É porque você mata muitos zumbis, velho. Ah, tem que matar dentro do círculo, né? É bom. Ai, que delícia. Peguei a prova. Tudo só na palma. Só na palma. As palmas da mão. Palma da mão, palma da mão. Ai, ai, ai. Palma da mão. Aqui ó, ferramenta do Aether. Porra essa que é a ferramenta do Aether. Ela upou seu nível de arma. A área da anomalia é encontrada. Ativa o sinalizador para continuar. Ó, torreta sentinela. Ó, tinha um cara. Tem um cara sentindo. Bota aqui a torreta, bota aqui a torreta. Impossível pegar. Bota aqui a torreta, bota aqui a torreta. Boa, o baúca. Boa! Tchau! Boa! 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 É... é Q-streak, agora que eu tô lembrado Anomalia, que porra é anomalia, velho E-top, Extended Operation Anamastora Mastora Pegou aí o ciclo Entendido É o nome da família na RB Aonde você tá? Ok Nós dois descemos até você E você subiu, é isso Coisa boa, pô Caralho, hein É só masturando mania Foi teleportado para outra dimensão Coisa boa Ah, mano O cara chama o jogo Porra É... 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 É...